NISSAN KICKS SL É o mais top da categoria A partir de R$ 99.900 A partir de R$ 99.900 Para esta semana tem Frontier L&E câmbio automático 4x4 a diesel A partir de R$ 164.900 A partir de R$ 164.900 E atenção, última unidade NISSAN CENTRE-S Apenas R$ 78.900 Apenas R$ 78.900 E ele ainda vai com o emplagamento Mais de PVA na faixa Então você não pode perder a oportunidade Esta é a sua hora Esta é a sua vez de levar um japonês De verdade para a sua garagem E japonês de verdade É aqui E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri